Olá, tudo bem? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo e neste breve vídeo, bem objetivo, vou mostrar um pouquinho para vocês aí em relação ao aplicativo Bitfai, que basicamente é uma carteira, um wallet de Bitcoin e com ela a gente pode estar fazendo aí pagamentos, porque ela fez recentemente uma parceria com a Cielo. Eu estou aqui na tela principal do aplicativo, até para quem nunca fez o cadastro, eu vou deixar o meu código na descrição desse vídeo, é o 28801, você também pode estar compartilhando o teu código assim que você entrar. Aí temos aqui algumas opções, por exemplo, comprar ou vender, receber Bitcoin. Por exemplo, eu quero receber, eu tenho aqui o meu código QR Code ou aqui, isso aqui que é também, agora eu não vou saber como chama isso aqui, endereço, né? Seria isso. E comprar, temos aí a opção, por exemplo, que você pode estar fazendo uma transferência, lembrando que sempre tem que ser titular da conta para transferir. E também pagar, essa aqui é a grande sacada, galera, aqui ó, pagar. Ele vai surgir aqui, as opções, máquina da Cielo, por exemplo. Se você vai no supermercado e você quer pagar com Bitcoin, na maquininha da Cielo, agora é possível. Ele iria fazer a leitura do QR Code, por exemplo, no caso aí, funciona assim. Eu ainda não utilizei, mas eu imagino que seja dessa forma. A pessoa ali no supermercado coloca o valor normal, R$15 a minha compra. Aí eu chego aqui com o meu saldo de Bitcoins, faço a leitura e automaticamente vai fazer ali a conversão. Eu pago em Bitcoin, ela recebe em reais. Então é algo super interessante que estaremos acompanhando. Em breve até eu pretendo fazer um vídeo mostrando essa transação. Espero ter ajudado e aquele abraço.